Valeu, valeu Vou pedir um pouquinho de energia então ROU, 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 ROU ROU, ROU Sou o cabelo rolado pra trás com o Michael Jackson Dando o Milwaukee, sou o fã de golrolamento Do skate do Tony Hawk Correndo eu não vou te gastar um pouco Porque Eldin é eficiente, Eldin é meio louco Você é o GTA, sendo essa gás É porque você é gay E gosta de tudo atrás Por isso tu é o GTA Minha rima no momento é a cara Eu vou te dar a tatatá Tá fazendo o que não? Meu parceiro eu chuto o seu lombo Você é igual o rato da família camundongo Só que tu não é vagabundo Demora um mês pra você dar a volta ao mundo Correndo parceiro, olha só, eu tô contente Você parece o pique do pique-sebre Versão afro, veste em mente Correndo parceiro, eu tô tranquilo A agulha é diferente, na rima não tô vacilo Aí realmente quanto a rima do pimpulho Parece um camundongo tomar banho de molho shoyu Jureto de resposta do GTA 45 o seu voto Então, DJ Arrato Aí, aí 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 Cê quer falar logo isso de... Pega a visão que no freestyle eu vou assim Cê é palhacinho melhor, vê se me erra Viu a diferença do bombo da corte com um soldado de guerra? Tem que ver como assim fica difícil Que no freestyle GTA já faz um capricho Sabe por que cê tá de ciclone nessa produta ciclone Cê só fez um clone da feiura Por que fica difícil meu mano te atacando E no freestyle você sabe chego te amassando Sabe por que eu não vou te falar Eu sou burro, tudo na volta Cuidado que tem pé pode cair, que tá querendo pode se levantar Quer entender meu mano? Que no freestyle você sabe que no freestyle eu chego te amassando Você falou de camodão galerbo É na visão que no freestyle seu rio é fraco e nem passa perto Sabe por que aqui se acostuma a camodão galerbo Não conhece a história da lebre e da tartaruga? Mais 45 segundos MC GTA Segundo range Que tem que errar Aí, o que é que vocês querem ver? SETE! Aí, 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 aí Você falou do caberinho cabodonga enrolado e caracolado Pega a visão aqui no resultado Sabe por que meu mano? Chego tranquilão, hein? Porra minha cor, você é a cor de papelão Aí que tá difícil Que joga no lixo Que no freestyle saiba Derruba o seu edifício Meu mano, pega a visão rapá Que no freestyle genial já chega agora pra te amassar É preto, tem uma longa história no passado E no freestyle você sabe Chego aqui improvisado Sabe por que? Pra mim você não é cria Você é falso Nasce batada Tu não aguentaria um dia Sem entender o mal O rap sempre é resistência E no freestyle sabe Pra mim só fala demência Sabe por que meu mano Eu vou fazendo E no freestyle você sabe Agora que sem te desmerecendo Sabe por que? Não é a parada Eu sou preto Eu sou no escalo Tu é moreno Teatóide Marca pontificada Sem entender Como é que tu é fraco E no freestyle você sabe Mano Gente é chico Que te mata Segundo round Direto de resposta MC Aldinho Eu sou só o Aldinho Da sua prima DJI Aham Ei amor Aí Falou que é nego Do cabelo duro Com o peito Que se penteia Com o mais grande carnaval Que esconde essa cara feia Aí Só pra te perguntar Aí meu mano Você falou que era MC GTA MC GTA Eu vou dizer Que tirando a sirentinha A brincar de CC Que se penteia Ai eu sou sujeito homem Johnny é invejoso Babaca Cita A rima de Johnny Não entendo nada Tu quer me ganhar Mandando somente as decoradas Para meu mano Olha só Cargulho é diferente Que essa cria da fulgó Você falou de guerra Você falou de guerra Na batalha do funk O Aldinho te enterra Sabe por que você é um comédia Eu tô escondido Eu tô de snipe Não me diz Isso é estratégia Cargulho é diferente Eu te ganho No freestyle quanto a tu Meu mano Com certeza eu não apanho Primeira semifinal da noite GTA vs Eldin Eldin vs GTA Para o de querer Siga preferir Arrindo freestyle Meu mano GTA Mão pro outro GTA Família Só mão pro outro GTA Só mão pro outro Eldin Terceiro round Terceiro round Terceiro round Terceiro round Segue o fluxo Um minuto e meio E terminou o começo Repare bem o GTA E essa cara feia Parece uma Coca-Cola Faltou a parte Que é vermelha Aê parceiro Eu sou singelo Igualzinho Um Guarabitão Só que sem parte É amarelo É a boca Com só a parte Que é vermelha Aqui no gangue Pode deixar Que essa parte Eu limpo com seu sangue Tem que entender Eu sou Como é que eu te mato E o meu freestyle Sabe Gente Aquei 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 A família cabudongo, bafotou a acetona Aí, parceiro, você sentiu o aroma Família cabudongo que sentiu o aroma A cara dele é igual o rato que rua rola com o rito Tá bom, mano, até sentiu o aroma Como é que o ministério da cidade é aqui, tu acompanha Já vi porquê, meu mano, é o artefato Você quer me gastar igualzinho o bebê da família dinossauro? Família, terceiro round que pediram com os gatos Ter o terceiro round que pediram com o freestyle do meu mano, GTA Quem gostou da gym, mas eu do freestyle do meu mano, Eldinho Ele sim, Eldinho, GTA